Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar umas comprinhas que fiz no site da Pupa, Pupa Milano. Eles têm tido promoções excelentes, portanto tem sido muito difícil resistir e ainda têm feito algumas encomendas. Tenho tudo aqui vídeos no canal, se ainda não viram. Hoje venho-vos mostrar a última que chegou e foram uns produtinhos de corpo que eu queria muito e aproveitei ainda o desconto Black Friday que eles estavam a dar em que estes produtos tiveram 50% de desconto. Neste momento eles têm também ainda muitas promoções, continuam com promoções. Se gastarem, por exemplo, até 50€ têm desconto de 25%, se gastarem 70% ou mais, claro, têm 30% de desconto. Portanto, têm a 100 promoções, têm envio grátis a partir de 25€. Portanto, fiz aqui umas comprinhas então para aproveitar estas promoções. E umas coisas que eu estava, tinha pensado comprar agora. Então, a primeira que vos vou mostrar é um esfoliante, é um esfoliante Asian Spa. É da gama deles, Spa. Portanto, para fazermos um spa em casa. É este o objetivo. Eu comprei o Asian Spa, que é um esfoliante que eles dizem que tem um efeito zen. Portanto, tranquilidade. Estão a ver assim com flor de amendoeira. Sabem, aqueles são, assim, produtos todos muito calmantes, todos mais relaxantes. Esta gama cor-de-rosa. Porque eles têm outro, também tem uma verde e tem uma azul. Então, vou-vos mostrar o esfoliante. Portanto, tudo ficou com 50%, o que foi ótimo. O esfoliante é assim, é grande. Eles dizem aqui mesmo zen, atitude. Portanto, uma atitude zen para descontrair, para tirar o stress do corpo. Vem assim, é fechadinha, é cor-de-rosa. Não me parece que tenha óleo por cima. Há uns esfoliantes que têm mais óleo, outros menos. Portanto, mas eu acho que deve fazer uma esfoliação muito boa. Porque eu já tenho outros esfoliantes de outras gamas da Pupa. E digo-vos, acho-os maravilhosos mesmo. E já compro até por mais que uma vez. Portanto, assim, aqui o esfoliante, cor-de-rosa, da gama Asian Spa. Portanto, este foi o primeiro, então, produto que comprei. Só assim, pô-lo aqui assim, fechado. Depois, comprei também a condizer da mesma gama, portanto, do esfoliante. Comprei este cofrê. Traz, é em tecido, assim, o material do saquinho que envolve. Tem aqui, assim, estão a ver a banda, aqui, também da mesma gama, Asian Spa. E traz dois produtos. Este cofrê, traz um gel de duche. E traz um produto que eu achei muito interessante. Que é entre o leite e o body spray. Portanto, o body milk e o body spray. Portanto, eu vou-vos mostrar, vou tentar mostrar-vos até a textura deste produto. Eu ainda não usei nada, só experimentei mesmo na mão a textura do spray. Portanto, é assim, estão a ver, tem aqui um fechozinho com ímã. Esta é rosinha. E lá dentro, então, traz os dois produtos. Vamos ver, é assim. Um deles é o gel de duche. Gel de duche da mesma gama. Portanto, também uma harmonia zen. Um gel de duche relaxante. É uma gama toda relaxante. Portanto, excelente, não é? Acho que faz muita falta estes géis de duche para acalmar. Até se, por acaso, tomam duche ou banho à noite. É bom utilizar estes cheirinhos, assim, mais calmantes. Portanto, o gel de duche. E o outro produto que vos falei, que é entre o body lotion e o body spray. É assim. Portanto, é em spray. Vão a ver. E vou-vos tentar pôr aqui assim na mão para vocês verem a textura. Assim. Vão a ver. Sai assim, em spray. E depois é muito facilmente absorvido logo pela pele. Deixa a pele bonita, brilhante. Ai, tem um cheiro realmente maravilhoso. É assim um floral muito delicado mesmo. Talvez ligeiramente amendoado, mas muito delicado o floral. Seca logo, portanto, e deixa a pele fresca ao mesmo tempo. Por isso, aqui é mesmo um produto. Eu não tenho nenhum na minha coleção de produtos, assim, de corpo, que tenha estas características. Portanto, eles chamam-lhe um fluido, um spray fluido hidratante. É um fluido hidratante. Portanto, muito fácil de aplicar. Seca logo. Podem logo vestir-se. Porque ele aqui na mão se come. Mas absolutamente logo. Já nem se nota. E fica assim muito suave. Muito aveludada a pele. E este spray tem 200 mililitros. Este cofretudo com o gel de douche e este fluido hidratante custava 25 euros. Mas eu tive 50% de desconto sobre ele. Portanto, ficou um preço excelente estes dois produtos. Portanto, desta gama. Vamos pôr aqui assim. E depois da gama, dentro da mesma gama, mas outro cheirinho. Este chama-se Oceanian Spa. Oceanian Spa. É o verde. É o mais esverdeado. E eu tinha comprado um esfoliante desta gama aqui há uns dois meses, se calhar, atrás. Ainda não o abri. Ainda não abri esse esfoliante. E então pensei, vou mandar também vir o cofret, igual ao esfoliante que já tenho em casa. Não é verdade? E então mandei vir este. É igual ao outro. Traz à mesma o gel de douche e o fluido hidratante. Então, vou-vos mostrar. Portanto, é azulinho também por dentro. O gel de douche. 300 ml. É excelente. 300 ml. Portanto, o tom da gama é este tom assim, verdinho. E este, enquanto o outro era mais calmante e atitude zen, este é energia vital. Este é mais energizante. Este eu aconselho mais para durante o dia. Não é para logo amanhã, para tomarmos douche, para ficarmos mais energizadas, não é? Com este gel de douche. Dá logo energia. Portanto, o gel de douche e o fluido. Portanto, o fluido hidratante igualzinho ao outro, só que com outro cheirinho. Também é maravilhoso este cheirinho. Digo-vos, vou experimentar aqui para vocês verem nesta mão. Assim, portanto. Vamos aqui, estão a ver. Sai assim e depois espalha maravilhosamente. E agora, então, faz com o tempo mais frio. Acho que precisamos de tudo o que é hidratante. Tudo o que é realmente para ajudar. Até nas mãos. Eu estou sempre já a pôr creme porque as minhas vão tendem a ficar um bocadinho secas. Assim, não é verdade? Aqui assim, na zona do nó dos dedos. Então, é excelente estes produtos. Este, realmente tem um cheiro assim mais energizante, não é? Logo, tem um cheirinho. É também floral, mas eu acho que tem aqui também qualquer coisa de, se calhar, de frutos ou assim, que dá assim um cheirinho mais de energia, mais cítrico. Muito bom. Também adorei o cheirinho. Claro que agora vou aplicar no corpo, não é? Já vou ter uma ideia melhor até sobre o produto. Mas, digo-vos também, é um cheiro maravilhoso. Entre um e outro, nem se vos sei dizer qual é que gostei mais. Cada um para a sua ocasião, se calhar. O outro muito delicado, o Agent Spa. Este um bocadinho mais energizante, não é? Como a gama mesmo diz. Portanto, gosto dos dois. E custou-me também, ficou-me no fundo a 12,5 porque ele era de, são de 25 euros. Eu penso que neste momento eles têm só a promoção. Portanto, o máximo que têm nestes produtos, eu acho que é 30%. Têm 30% na encomenda se gastarem mais de 70 euros. Ok? Acho que é a promoção que está vigente. Mas passem no site da Pupa Milano, porque realmente vale muito a pena. Os descontos são bons, têm muitos produtos. E acho também, é uma ideia excelente para oferta. Esta encomenda chegou-me relativamente rápido. A anterior levou-me um bocadinho mais de tempo. A anterior levou-me cerca de uma semana e meia. Esta não. Esta levou-me aí cerca de 5 dias, diria eu assim, em dias úteis. Portanto, 5 dias. Ok? Portanto, uma ideia excelente. Depois vou utilizar o necessaire, a bolsinha, para, não sei, maquilhagem, para guardar bijuteria, qualquer coisa assim, não é verdade? Dá muito jeito. E para quem viaja, então, dá imenso jeito estes necessaires, não é verdade? Portanto, e foram estas, então, as comprinhas que fiz na Pupa, no site da Pupa. Vamos abrir os calendários também. Hoje é dia 2 de Dezembro. Portanto, vamos abrir o calendário aqui dos ursinhos. O dos ursinhos. Vamos ver onde é que está. É da Lint. Portanto, eu chamo-lhe dos ursinhos. É todo cheio aqui de ursinhos, aqueles ursinhos característicos da Lint. E vamos ver onde é que está, então, o dia 2. O dia 2 está aqui assim, aqui ao pé da estrela da árvore de Natal. Vamos abrir. E saiu-me... Saiu-me uma barrinha de chocolate Lint de leite. Eu adoro o chocolate da Lint. Portanto, uma barrinha pequenina. É uma miniatura de chocolatinho de leite, aqui embrulhado todo em douradinho. Portanto, do dia 2 foi isto. Que saiu, então, no calendário da Lint. Vamos pôr este aqui assim. Vamos ver. Isto aqui é muito difícil de encontrar os números do continente. Vamos ver onde é que está, então, aqui, rapidamente, o dia 2. Aqui está o 3. 2, 2, 2, 2. Vamos ver aqui o dia 2. Vamos ver. Encontrar aqui. Eles puseram os números muito pequeninos. Temos que estar com muita atenção. Então, está aqui, assim, o dia 2. Vamos abrir. E vamos ver, então. Estes são, assim, um chocolatinho pequenininho. Oi! Não pode cair. E é... Acho que é um cavalinho de... Assim, daqueles cavalinhos de... De brincar. Sabem de... De fazer... Fazem balanço. Um cavalinho de balanço. Era o que eu queria dizer. De baloço. Portanto, é aqui o que saiu hoje do continente. No calendário da Freedom, que é o outro que eu tenho também. Comprei no continente. Vamos ver aqui onde é que está o dia 2. O dia 2 está aqui. É difícil de ver, porque está escrito em branco. Em branco. Portanto, não é fácil de encontrar. E vamos ver, então, o que saiu. Vamos ver se a gente se percebe o que é. O desenhinho é um... Eu acho que é um Pai Natal. É um Pai Natal. É um bonequinho do Pai Natal. Portanto, nestes dois... Este chocolate já tirámos, então, para hoje. Para comer agora ao lanche, talvez. Logo ao lanche, não sei. Ainda não sei. Também são poucos chinos. Portanto, come-se muito rapidamente. O da Pupa. Vamos ver, então, o dia 2. Eu gosto deste, assim, porque se vê bem. Logo ao testão. Não é verdade. Temos números grandes. Vê-se bem. Portanto, vou, então, virar aqui, assim, para mim. Também é surpresa para mim. E o 2 está aqui, assim, grande. Eu gosto das caixinhas grandes. Vamos ver o que é que está na caixinha número 2 do calendário da Pupa. E, então, vamos ver. Ai, é grande. Olha, estão a ver o que eu vos digo. Tudo em tamanho, tudo em tamanho grande. E, então, o que é? Deixem-me só ver. É um blush. É um blush. Eu vou abrir para vocês. Deixem-me só pôr aqui o calendário. Que pesa. E eu adoro a caixa. É um blush. Cor de rosa. Reparem na caixa. Laranja e rosa. A integrar a D aqui na tampa. A dizer Pupa. E é um blush mesmo rosinha. Olhem. Fica bem em todas as cores de pele. Em todas as maquilhagens. Mais intenso ou menos intenso. Estão a ver? Que bonito. Portanto, é um rosinha aqui maravilhoso. Foi, então, o blush. O que saiu hoje, no dia 2 do calendário da Pupa. E, pronto, foi, então, o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Encontramos-nos amanhã. Beijinhos!